Ganha, não, eu perco também Então não é sempre que bate certo Um amigo meu mesmo perdeu a semana Ele ficou cheio de ódio Aí eu falei assim, ele, vai devagar Sabe quanto ele jogou, gente? 2 mil Aí eu falei assim, vai devagar, pra que tudo isso? Aí eu ainda perguntei Ah, meu amor, que se eu podia jogar, né? Ela falou, não, não vá não Ainda bem que eu ouvi ela, senão ia me lascar O Matheus veio abastecer Arranjou amizades, né? Esse filho faz amizade com todo mundo Tô aqui conversando com ele, ele tá dizendo que Como é o nome dele? É, José, José como é? José Jorge José Jorge José Jorge? Por que você vai não botar só José? Aí ele disse que perdeu um amigo pra cachaça Tô falando do que ele bebe ainda Ele disse que... Você tá bebendo, né? Oi? Você tá bebendo? Tô Nem percebi, nem percebi, sabia? Quer pagar uma pra mim? Pô, tô duro, véi Eu não sei o que ele bebeu Você sabe o preço da gasolina, pelo amor de Deus, véi Eu tô ligado Dá um assoprado aqui Assopra aqui Assopra aqui que vai ser agora Assopra aqui, é pra gente ir pra ali Eu sei Dá um assoprado, se assoprar aqui a gente ir logo? Vai Oi Se você não vai voltar pro cenário pra fora, não, véi? Se você assoprar aqui, eu te dou 20 contos de encher Porque do jeito que você tá aí, eu tô sentindo Dá aqui o álcool Eu já fiquei, acho que sem parar na blitz ali, pai O cara me bebeu É, é só de evaporar isso aqui Valeu, meu Tamo junto Você corte de cabelo, hein? Oi O meu O meu corte de cabelo Bomba até hoje Você cortou a cabelo? Eu corto cabelo O cabelo dela não é Não é por isso, não Não, não 100% natural Obrigado Você é bonita Obrigado De fora e de dentro Obrigado O marido dela é ciumento Viagem nova Grandezinho aqui, conhece? Conheço É Chanel Venha, Negona É você Tchau, José Cláudio É José Cláudio, né? Não José Jorge José Jorge Tchau Muito prazer Você também José Jorge é bonito Com todo risco Obrigado Vou falar pra vocês Fui me encostar ali Ó pra quem Pô, João Deixa eu cair esse negócio Na cama, velho Fui, gente Namorar uma pessoa Que tem maquiagem E gosta de maquiagem É assim mesmo Tem que aguentar As consequências Né? Então, gente Vou ter que trocar de camisa Gostando dessa camisa, velho Ah, gente Hoje eu vou deixar O grupo do Betisinho As vagas que tem disponíveis, viu? Já, já Daqui a pouco O grupo do Betisinho